A Rede Universitária de Telemedicina está completando 10 anos em 2016. Eu gostaria de começar a entrevista para que você fizesse um balanço dessa última década. Quando o projeto começou com os 19 primeiros hospitais universitários escolhidos dentro do país, a gente não imaginava que hoje, 10 anos depois, a gente chegaria a 120 unidades operacionais com conectividade ligada à rede avançada de serviços da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Tão pouco o desdobramento dessa infraestrutura e dessa capacidade de videoconferência para a utilização, para a discussão de casos clínicos nos 50 grupos especiais de interesse que nós temos hoje funcionando, que dá cerca de duas a três reuniões por videoconferência, de discussão de casos clínicos com os principais especialistas no Brasil, acontecendo diariamente. Qual o impacto que o uso, o maior uso das tecnologias da informação e comunicações tem no setor de saúde, na telemedicina? E o que você vê de mais importante que foi feito no Brasil? Bom, a RUT tem um desdobramento para o ensino, principalmente, o desenvolvimento da pesquisa colaborativa entre os grandes centros e o desenvolvimento de uma visão da possibilidade da tecnologia da informação para ser também utilizado durante o processo assistencial. Praticamente, é uma forma de você mudar a forma de exercer a saúde, né? Tornando-a uma saúde digital, ou seja, uma saúde cujas práticas vão envolver tecnologia da informação e comunicação na melhoria da qualidade dessa assistência. Quais outros projetos estão em evidência aqui no país que você poderia ressaltar como exemplos de que caminhamos para uma adoção? Porque ainda falta bastante, né? Desde 2006, a Rede Universidade de Telemedicina, ela trabalha de maneira cooperativa com o projeto Telesaúde Brasil Redes, um projeto do Ministério da Saúde, cujo objetivo é levar essa tecnologia da informação e, principalmente, a possibilidade, de segunda opinião formativa, atendimento especializado via telediagnósticos para as unidades básicas de saúde. Hoje é um projeto que já atende a maioria dos estados brasileiros, existe uma série de instituições acadêmicas que dão suporte a essas atividades e eu acho que esse é um grande projeto complementar à Rede Universitária de Telemedicina. Existe um terceiro projeto, já também no âmbito do Ministério da Saúde, que é a UNA-SUS, que seria a Universidade Corporativa do Sistema Único de Saúde, que tem um papel fundamental na formação dos recursos humanos, esses que estão atendendo as unidades básicas de saúde, melhorando e qualificando melhor o atendimento que é feito nas unidades básicas de saúde por esses profissionais. O que ainda falta fazer para melhorar a telemedicina no Brasil? Eu acho que, de fato, a gente precisa de uma política pública, bastante clara, de longo prazo, que defina um recurso bastante importante, compatível com a importância que a tecnologia pode ter para a melhoria dessa qualificação da assistência e, incluindo nessa política, a formação de recursos humanos, não só para o desenvolvimento dessas tecnologias, não pela tecnologia, mas baseado nos problemas que nós temos, como também na formação, na inclusão dessas tecnologias, na formação dos recursos humanos que irão, nas gerações futuras, utilizar dessa infraestrutura, desenvolvimento das suas atividades. Então, a formação desses recursos humanos e a incorporação disso nos currículos é uma atividade bastante importante para qualificar todo o sistema. Você falou bastante em aprendizado, ensinar por videoconferência. E a gente, quando fala de e-health, se fala muito em operar à distância, em uso de aparelhos mais tecnológicos para fazer medições, prontuário eletrônico, medições em tempo real, adoção de internet das coisas. Como que tudo isso vai se juntar? E como cada pedaço desse caminho para o e-health vai separadamente? Quando nós começamos o projeto da Rede Universitária de Telemedicina, era um projeto de conectividade. Quer dizer, o objetivo era trazer a melhor conexão possível, assim como se encontrava nos campos das universidades, também para o hospital universitário. Para que essa tecnologia pudesse ser, a rede avançada pudesse ser utilizada rapidamente, se escolheu como tecnologia a videoconferência para a implantação nesses hospitais universitários. O terceiro passo foi o que fazer com o uso dessa tecnologia. E, obviamente, em instituições acadêmicas, como são os hospitais universitários, a principal importância dessa tecnologia é para a formação de recursos humanos. Por isso que na RUT a gente tem um início da operação muito voltada à capacitação, à formação, ao ensino. Mas a gente teve também desdobramentos disso em relação a trazer pesquisadores e utilizar videoconferências como uma forma de aproximar esses pesquisadores, aumentar essa capacidade de trabalho colaborativo na área de pesquisa em saúde, a capacidade de desenvolver algumas ações assistenciais ou, pelo menos, discutir o potencial dessas tecnologias também para assistência. Parte de gestão, como essas tecnologias podem aproximar os gestores para melhorar os seus processos de gestão nas suas instituições. E, obviamente, a inovação que a gente demonstra através dessas tecnologias para que isso, ao longo do tempo, possa ser incorporado e, a partir disso, abrir uma comunidade na área de saúde que está discutindo não só a saúde, mas essas tecnologias e como, ao longo do tempo, elas podem ser incorporadas dentro do segmento de saúde. Então, essas outras tecnologias, elas vão ser incorporadas, não só pelo projeto da Rede Universitária de Telemedicina, mas por outras instâncias, por outros incentivos que venham a ocorrer por parte do governo ou da iniciativa privada.